E com vocês, Casa de Capoeira Mutação 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 Então, desde então, da camidão do Brasil, pernas de enganar, camarada, e faca de furar, camarada, e armas de atirar, camarada, vou levando a vida, de qualquer maneira, vou tocando verifal, e jogando a capoeira, vou levando a vida, de qualquer maneira, vou tocando verifal, e jogando a capoeira, vou levando a vida, de qualquer maneira, vou tocando verifal, e jogando a capoeira, ae, 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 Ninguém ouviu Um só lutar de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre voou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá cantou Reguento Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incompetentes Pela quebra das correntes Nada de amor E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Segura O Chegou a noite e dia É escurdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador É esse canto que devia Ser um canto de alegria Se sou a pena Como um chulo sábito Obrigado Obrigado